Olá pessoal, muito boa tarde, eu venho gravar esse vídeo pra vocês. Olá pessoal, muito boa tarde, meu nome é José Roberto, eu venho gravar esse vídeo pra vocês. Chegou pra mim aqui, tava vindo nos e-mails, chegou um e-mail do tal de Ikeoption. Ikeoption, e eu falei, o que que é isso aqui? Vamos verificar o que que é isso aqui. É uma plataforma de investimento na Bolsa de Valores. Porém essa bolsa, essa Ikeoption, ela é proibida de operar no Brasil. Não tem nada dela no Brasil, não é ok? E em alguns países também ela tem restrições, então quer dizer, meio duvidoso, né? Meio duvidoso, mas de qualquer forma, eu abri e gostei do que eu vi lá dentro, mais como um brinquedo, um brinquedo pago, mas de qualquer forma, vamos tentar a sorte com ele, né? Então esse aqui eu vou mostrar pra vocês agora. Como que se faz os investimentos aqui? Ela tem essa conta aqui, que é uma conta de treinamento, e tem essa aqui que é a conta real. Beleza? Olha lá. Então essa aqui é a conta de dinheiro real. Eu não tenho grana aqui, eu já andei depositei uns cem reais aqui, andei perdendo, depois depositei de novo, assim, sucessivamente. Só perdi, 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 perdi e perdi. Já na conta de treinamento, eu tive muito sucesso. Então eles deixam você treinar, e eles fazem... Eles fazem de tudo, eu acho que pra você ganhar aqui, vai te induzir, você depositar. Eu se fosse você, não entraria nessa. Então aqui, recarregar 10 mil, eles te dão 10 mil, se você perder esse tempo, te dar mais 10, mais 10, mais 10. Só que você não pode sacar isso não, é só pra você brincar mesmo e treinar. Beleza? Então, a minha estratégia aqui, ela é o seguinte, eu apostar... Geralmente a gente que é pobre, a gente não tem muita grana, eu aposto uns cem reais, digamos assim, né? Eu primeira vez eu apostei vinte, não deu pra nada. E depois eu nunca que aposto um dinheiro desse verdadeiro. Então, aqui, então vamos dizer que seja cem reais, tá bom galera? Eu acho que se você for depositar lá, você vai depositar cem reais e depois eu vou fazer outro vídeo com o dinheiro verdadeiro, na conta real. Então eu vou depositar cem reais, não vou depositar mais porque meu dinheiro não é capim, pra alimentar esses burros aí, ok? Então, se isso aí fosse cem reais, então isso aqui seria duzentos reais, beleza? Então, eu coloco aqui o valor que eu quero investir. Aqui eu aposto se ela vai subir ou se ela vai descer, beleza? Então, tá vindo aqui, ó. Ó como é que ela tá vindo aqui, ó. Então, aí eu vou... Eu gosto de apostar sempre que ela vai subir, né? Então, eu apostei que ela vai subir, se ela subir, ela vai me dar oitenta e dois por cento em cima disso, isso vai dar mais... Era duzentos que eu apostei, oitenta e dois vai dar cento e sessenta e quatro. A mais em cima do nosso dez milhão lá. Mas tá bom, é a conta do treinamento. Bem provável, bem provável que eles vão deixar a gente ganhar. Assim, quando você abrir tua conta do mês, vão deixar você ganhar até você... Depositar um dinheiro verdadeiro lá. Beleza? Eu não quero que te aconteça mal. Eu não quero que você perda. Eu não quero que você perda. Tá bom? E eu não quero que você jogue pra perder. Mas se acaso você jogar, eu quero que você ganhe. Então, tá aqui meu vídeo, cara. Se inscreva no canal, toque o sininho aí, pra quando tiver outro vídeo com o dinheiro verdadeiro. Pra você acompanhar também. E a tua aposta, eu queria que você comentasse aqui. Ó, Zé Roberto, eu apostei, cara. E comigo deu assim. Conta pra mim. Beleza? Perdi o duzentão lá. Né? Mas não desanime. Então aqui nós vamos agora pra quatrocentos. Que nós tentar recuperar aquele duzento que a gente perdeu. E assim, tenho vinte vezes de chance. De recuperar meu cem... Meu... Digamos, entre aspas... Meu cem reais, né? Vamo lá. Quatrocentos lançado a nossa sorte. Vamo embora lá. Falta vinte segundos. Ele tá empunhando nós aí, ó. O que eu quero é isso mesmo. Eu quero ir perdendo, 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 perdendo. E depois recuperar pra você ver que na conta do treinamento dá pra você fazer isso. A hora que chegar, que você recuperar de novo. Eu vou fazer um dinheiro maior. Pra nós ficarmos ricos juntos aqui na conta do treinamento. Aqui nós perdemos novamente. Temos aí nove mil e quatrocentos reais. Seria noventa e quatro ainda, né? O nosso dinheiro. Então aqui agora eu vou pra oito positivo. Pra nós ir tentando recuperar. E vamos tentando ainda dizer que vai subir. Eu quero recuperar junto contigo aí. Eu quero ficar rico nessa conta do treinamento junto com você. Cara, assista esse vídeo. Antes de você entrar num negócio, assista esse vídeo. Eu falei, não, Zé Roberto, realmente você me alertou, você me avisou. E... Só que não tinha problema e eu apostei. Mas, ó, se eu te falar uma coisa. Se não vai te fazer falta o dinheiro, então vai lá e brinca. É um brinquedo pago. Mas tenha certeza, cara, que não vai te fazer falta essa grana. É como se eu jogar na Mega Sena. Se eu jogar na Mega Sena, vai lá, pago. Não sei nem quanto é a aposta da Mega Sena hoje. Mas... Deu dar, se não ganhou, você não vai ficar decepcionado. Semana que vem você vai e joga de novo. É um dinheiro que não vai te fazer falta. Recuperamos o nosso dinheiro, acertamos lá. Beleza? Vamos deixar o 800 ali. E vamos apostar de novo. Mais 800, então. Queria que você ficasse rico junto comigo nessa... Conta de treinamento. Depois, eu quero que você veja o que acontece na conta de... Na conta de dinheiro verdadeiro. Vou fazer certinho, vou acompanhar com você. Vou voltar do meu cartão, pela minha conta aqui. Eu vou vir aqui, vou fazer o depósito, vou acreditar o dinheiro. Você vai acompanhar certinho, cara. Sem corte nenhum. Aqui não tem boca não, enfim. Aqui, enfim, eu sou motorista de caminhão, cara. Trabalho com o caminhão comboio, uma grande empresa aí, cara. Uma empresa maravilhosa, graças a Deus. Tem que dizer lá, é do meu emprego. Não é desse jogo aqui não. Esse jogo aqui, cara. Eu quero que a Yacht Option... Eu quero que eles parem de fazer isso com as pessoas. Então tá, ganhamos de novo, né. Continuou lá o 8 mil. Ele tá dizendo, ó, tá uma forte tendência que vai descer. Então eu vou com você aqui pra descer. Beleza? Vamos ver se eles vão me dar esse presente aí de fim de ano. Hoje é dia 10 ou 12 de 2019. 14 horas e 10 minutos. Boa tarde, galera. Aqui deu uma paradinha. Deu uma paradinha porque deu perda de conexão aqui, ó. Mas tá recarregando novamente ali. Né? Eu não sei se vai afetar o vídeo aí. Não sei se tá... Se continuou gravando ou não. Nunca aconteceu isso aqui na hora de eu estar gravando. Beleza? Então tá dizendo que caiu a conexão. Nessas alturas já deve ter terminado lá o negócio lá. Vamos ver o que vai acontecer. Voltou. Deu favorável pra gente. Nós ganhamos. Estamos com 11 mil reais positivo. Seria... 110 no caso, né? Que seria 100 reais se tivéssemos apostado, né? Então continua 800 lá. Vamos subir pra milão. Ficar uma conta mais... Mais certa. Aí fica bacana, né? Uma grana a mais. Nós temos dinheiro pra apostar. Vamos lá. Milão. Né? Mil? É esse aqui? Acho que deve ser. Vamos lá, galerinha. Tô dizendo que vai subir. Então milão lançado ali. Vamos ver se vai subir. Daqui pra frente eu vou fazer o seguinte. Pra vocês verem. Todo o lucro que der eu vou jogar aqui. Vamos postar aqui. Como é conta de treinamento, eles são muito espertos. Eles vão induzindo a gente a ganhar. Achando que a gente vai comprar um apartamento. Daqui a pouco você começa a pensar que vai comprar uma quadra. Ah, acho que eu vou comprar uma quadra. Eu sei que você é uma pessoa que tem bom coração. Vou comprar uma quadra. Construir um grande condomínio. Um apartamento. Cada um dos meus familiares. Uma piscinona no meio. E uma grande área de lazer com um churrasqueiro. Aquele piscinão e churrasco o dia inteiro. Aí de vez em quando você entra lá no computador. Vai lá e ganha 20, 30 mil reais na ikeoption. E tá tudo bem contigo. Né? Pensa isso. Cara, eu também já tive até umas ilusões assim meio parecidas. Já dá até vergonha de contar o que eu pensei. Eu pensei grande, cara. Pensei de comprar uma BMW pra mim. Dar uma de presente pra minhas filhas, sabe? Dar uma casa, cada um de presente pros meus irmãos, meus sobrinhos. Cara, eu pensei de tirar todo mundo, sim, cara, da vida que tá levando pra melhorar, né? Tem alguns amigos que eu pensei em amigos que não tem casa pra morar, de dar casa e tal. E eu só penso dessa forma. Acho que por isso que Deus não me deu até hoje um grande sucesso pra poder estar presenteando as pessoas. Porque cada um tem que lutar pelo seu, né? Não dá que ikeoption porque é o Deus de todo mundo pra deixar todo mundo rico. Então deixa o Milão lá, vamos postar de novo aonde? Cara, eu queria que isso tivesse ouvido pra você opinar. Mas eu vou, vamos dizer que vai descer aqui. Vamos dizer que vai descer pra ver se eles vão atrás da gente ali pra desablar esse prêmio da frente. Tá vendo como tá indo? É o que eu tô falando pra você, cara. Onde você aposta, ele manda. É com treinamento. Eu acredito que eles vão brigar muito comigo, cara. Vai ter muita gente que tá aí, que faz vídeo da ikeoption só com sucesso, que é rico, que tem apartamento e moto BMW e brinca com o drone o dia inteiro, sabe? E aquelas cadeironas vermelhas de day trade, de coisirada. Eles vão descer além em mim, cara. Meu nome é José Roberto de Abreu, tô aqui, minha cara tapa, cara. Ninguém tá pagando nada pra mim. Por isso que eu tô mostrando, já estamos com 13 milhões e você tá comigo, positivo? Dá um clique lá no gostei comigo, positivo? E vamos agora dizer que vai subir. Desceu até agora. Vamos dizer que vai subir. Opa! Ó, que sorte, cara, que eu tenho. E lá vai, nós. Vai, nós. Vamos ver a nossa sorte pra onde é que vai. Então, se eu tivesse apostado 10 mil reais, como tava marcando ali, né? Porque tem gente que tem 10 mil reais pra brincar com isso, cê sabe que tem. Tem cara que não tem o que fazer, fica aí, ó. Procurando o que tem que fazer. Tem ninguém que tem um quarto cheio de produto do ike, sem saber o que faz com aquilo lá. A empregada vende, dá alguma coisa no empregado, leva pras crianças. Cara, esvazia esse quarto aí, larga a mão disso, faça alguma coisa útil. Quer brincar com alguma coisa? Quer ser feliz, cara? Cê tem uma grana bem boa, cê quer ser feliz? Sai fora desse quarto aí, vai lá pra rua, cara. Vai pra rua, compra um, vai no supermercado, manda montar. Tem uma cesta básica pronta lá, cara. De 100, 100 e poucos reais. Compre umas 15, 20, 30, sei lá qual é a sua capacidade. E distribua, cara. Vai distribuir, você vai ver que felicidade que te causa isso aí. Tá ali, vamos dizer que vai descer agora, meu amigo. Vou dizer que vai descer agora. Tá, apostar. Não deu tempo de fazer essa aposta aqui, cara. Já tava vencendo o prazo ali, mas agora dá. Então seja feliz, cara. Vai fazer caridade, cara. Cê tem uma grana, vai fazer caridade. Não dá pra ike, óptimo. Eu a garanto que tem um coração bem perto de você precisando dessa grana, cara. Vai lá. Dá uma cesta básica pra essa pessoa. Larga a mão de Wish. Isso aí não dá nada, cara. Cê não precisa disso, ó. Larga a mão de ike, óptimo. Cê não precisa disso, ó. E sobe dessa, tá? Vulnerabilidade. Tem como cê mexer por aqui, ó. Tem um monte de coisa que dá pra fazer aqui. Depois vai pra frente a gente vai mostrando mais alguma coisa. Mas tem mais gente mostrando isso aí como é que faz. E aí o que eu quero dizer mesmo é que cê vai perder aqui, ó. Se você entrar na ike, ó. Cê vai perder. Na conta verdadeira. Na conta de treinamento cê ganha. Porque eu tô ganhando. Cê tá ganhando comigo. Tô com 12 milhão lá já. Falta 7 segundos pra terminar essa leva de grana aqui, desse milão. Vamos ver o que que vai dar. Deu favorável pra gente. Então assim, galera. Eu postei lá. Seria 100 reais. Agora aqui eu tô com... Não era 10 mil reais que eu tinha postado. Se eu fosse depositar dinheiro verdadeiro, seria 100 reais. Você entende que é o que eu tô querendo dizer. Então se fosse 100 reais aqui, então seria 140, né. Então a gente já teria ganhado 41, né. 46 reais aqui e 48 centavos, né. Eu vou encerrando esse vídeo por aqui. Só que antes de encerrar esse vídeo... É, eu não. Eu vou encerrar mesmo esse vídeo por aqui. E se der um... Um ok aí, tocar o sininho. Depois eu vou postar o... Postar um vídeo que eu vou fazer aqui. De 100 reais. Verdadeiro. Beleza? Então pra terminar isso aqui. Agora vamos jogar tudo isso aqui fora. Vamos jogar fora. Tá tudo de uma vez ali. Beleza? Tá tudo. Eu postei tudo de uma vez pra ficar zerado ali. Quero ficar pobre. Vou postar tudo de uma vez. Contra o treinamento. Lembrando que a conta é do treinamento. No final, depois eu vou fazer isso aqui com a conta verdadeira, tá bom? Só vou esperar passar essas festas aí agora que eu vou dar uma viajada. Minhas férias estão marcadas agora pro dia 23. Do dia 23 ao dia 16 eu estarei de férias. Não vou estar postando o vídeo não. Mas assim que eu voltar, eu quero fazer esse vídeo com o maior prazer do mundo. Enquanto isso, você vai se inscrevendo aí pra quando eu postar, chegar um aviso pra você aí. Mas se você puder compartilhar esse vídeo, compartilha com aquele cara ambicioso que você conhece. Beleza? Então, tamo rico. Ganhamos lá. Postei tudo que eu tinha. E ele nos deu uma bela de uma ganhada. Se eu tinha postado 100 reais, agora eu tenho 266 reais e 59 centavos. Então, um forte abraço, amigão. Fica com Deus aí. Vou encerrando por aqui, porque se continuar desse jeito aqui, a gente vai só ganhando, ganhando, ganhando. Esse é o CAI que a Opti oferece pra vocês na conta de treinamento. Então, não caia nessa. Um abraço. Feliz Natal. Feliz Natal.